Mano, é o seguinte, quer mais um episódio dessa série amanhã, meta de mil joinhas aí embaixo, clica na joinha velho, faz sua parte mano, que é bem tranquila, só clica na joinha, faz sua parte mano, faz sua parte com mil joinhas, trago mais um amanhã às 11 horas da manhã, tamo junto, é nóis velho, mano, se for novo seja bem-vindo, se inscreve no canal mano, porque velho, são 3 vídeos no dia, você não vai querer perder definitivamente, mano, se inscreve aí, só clica no botão de inscreva-se, deixar ele cinza, porque ele vai tá vermelho, beleza? É nóis. Mano, na moral, comenta hashtag Sayajin Maligno, hashtag Sayajin Maligno, mano, vai ser muito louco esse episódio, bora que bora! No episódio anterior, Julio e Xenogoku estão à procura de Trunks, sim, Trunks do futuro, mas o King Colt-100, o pai do Frieza, apareceu pra lutar e ele tinha um grande poder se transformando em forma dourada, mas com Super Sayajin 4 não tem brincadeira. Super Sayajin 4 venceu com muita facilidade, o que acontecerá? Super Sayajin 4 venceu com muita facilidade, o que acontecerá? Topas 4 venceu com muita facilidade, a gente tem como uma luta, gente? Espera aí, quer dizer que, quer dizer que você também não era esse mundo? Hum, na verdade não. Espera aí, então, você também é do planeta Terra e veio parar nesse jogo? Hum, sim. Ahnão, tem mais uma pessoa igual eu. Espera aí, acho que o Goku não deve ter entendido nada. 하하하, como assim? De outro mundo? Quem é ele? Ele? Cara, você tá jogando um jogo Dragon Ball Heroes e não sabe quem é o Goku Ele é o Goku? Não, não é, óbvio que é Olha só, bom, é que a gente era meio que... É uma longa história Nós somos... Nós somos de outro mundo Meio que a gente veio parar dentro desse jogo aqui Quando a gente entrou perto da máquina do jogo, entendeu? Bem, vocês sabem que isso daqui não é um jogo, né? O que? Pera aí Isso, isso é a vida real O que? É, se vocês morrerem aqui, provavelmente vão morrer De verdade mesmo Tá, 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 pera aí, isso é sério? É, exatamente Ah, Goku, você é maluco, cara Eu acho que eu vou sair daqui, onde você vai sair daqui? Ah, eu vou com você Você não vai comigo, você é muito chata É, ela é uma mal agradecida A gente salvou ela, você viu, né, Goku? Tá, eu entendi, então pera aí Então se a gente perder qualquer Qualquer vida aqui A gente é eliminado do jogo Exatamente Uai, é estranho que até nesse mundo chove Bom, de qualquer forma Acho que a gente vai precisar muito lutar então Ah, tanto faz A gente vai ter que procurar o Trunks E agora que não tem mais ninguém pra lutar contra a gente Pelo menos eu acho, tipo Sei lá, o Cooler, o King Coat Só falta o Freeze agora, não é? Pois é, eu espero que não tenha mais ninguém É, e outro, o King Coat virou um King Coat dourado Tá bom? Então, ó, já é um problema, viu? Ai, ai, tá, tá bom, tá bom Tanto faz Vamos logo, pessoal Vamos ver pra onde o Trunks tá Pera aí, o Trunks tá por aqui? Olha só se vocês não conseguiram Que voz é essa? É a voz Daquele maldito É o Fu? Exato Olha, vocês passaram no primeiro experimento King Coat Agora vocês terão que passar Pela minha maior experiência Ai, ai, ai Tô muito ansioso O que ele quer dizer com experiência? É uma boa pergunta Eu acho que Lembra como eu disse Que ele faz experiências? Deve que ser isso Ah, não Então, pera Então ele faz experimento com jogadores Faz sentido Ele meio que comanda tudo aqui Então quer dizer que Aquele King Coat foi só uma experiência Não é provável Isso tá ficando muito estranho Estranho pra você? Você não encontrou o Cooler e o King Coat, tá bom? Você ficou preso aí Pois é Tá, olha só Vamos logo A gente precisa logo procurar esse experimento Na verdade, procurar o Trunks, né? Não vai ser tão difícil encontrar ele Tá, calma Calma, calma Calma, mantém total calma Não vai ter nada Pra onde que a gente passa? Por aqui? Ah! A porta Cuidado A porta abriu Peraí Goku Você tá vendo o que eu tô vendo? Tô vendo Eu sinto que muito maligno vindo desse cara Cara Peraí Ele tá com uma camisa de ar Camisa de ar? Não, peraí Isso é uma camisa de ar Porque isso é uma camisa de ar Só tem uma camisa com ar Peraí Isso é uma camisa de força Exatamente Tá parecendo mesmo Será que é aquele cara? Eu não faço a mínima ideia, Note Olha Peraí Ele é um Saiyajin Ele tem uma calda Olha lá Isso é estranho Peraí Peraí Calma Eu vou falar com ele Senhor Senhor Olha só Senhor Saiyajin Parece que Cara Ele tá soltando uma energia maligna Muito Muito gigantesca Peraí Não, não, não Vamos lá Goku Vamos logo A gente tem que acabar com ele Qualquer ataque Ele vai se transformar no 4 logo Boa Ótimo Vamos lá Toma Nossa Caramba O Stank Ele não tá falando nada Ele é bem diferente De todos os outros que a gente já enfrentou É, com certeza Eu vou acabar com vocês Ó Peraí Ele é meio que um Saiyajin maligno, cara Ó Toma Peraí Peraí Cuidado Pessoal, cuidado dessa energia Tem muita coisa maligna nessa energia Ó Ó Peraí Goku Eu vou acabar com vocês O que? Goku Você tá ficando maluco? A gente tava te ajudando Vem Vem Não importa Peraí 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 Note Vem aqui rápido Sai daí Note Vem pra cá Ah Não, ele tá atacando a Note Eu vou ter que ajudar Toma, Goku Você tá ficando maluco O que? Esse meu poder faz com que o pingo de maldade que existe em qualquer pessoa Se saia pela culatra O que? Então quer dizer que o ataque dele fez qualquer maldade que tenha no Goku Sai pela culatra Não, 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 não Peraí, Note Ajuda rápido Vai ser muito impossível lutar contra o Goku Calma, calma Eu acho que a gente vai ter que acertar Vai ter que acertar de alguma forma aquele cara Note, calma, calma, calma Goku, fica aí, fica aí, fica aí Note, toma, toma, toma Rápida, a semente dos deus Obrigada Pera, calma, calma A gente vai ter que acertar o Saiyajin maligno Ele tá com uma camisa de ar Sente Toma isso de força, quer dizer Se a gente atacar ele A gente pode vencer O Goku tá meio que amaldiçoado O Goku tá com muito pingo de maldade Eu preciso Preciso muito Que você tente segurar ele Tudo bem que ele é muito forte Mas É a única coisa que você vai ter que fazer Vai logo, vai logo Ah, boa, boa Vai, vai Cara, ela tá aguentando Ela luta bem O problema é que o Super Saiyajin é muito mais forte Só que eu acho que essa transformação do Goku É o Super Saiyajin e Rage O Super Saiyajin que tem muito mais poder O morro de uma vez Calma Ei, você, maldito Você quer lutar Kame Calma, calma Kame Aaaaah Aaaaah Esse foi O Kamehameha Mais difícil Que eu já dei na minha vida Peraí Peraí Note Funcionou ou não? Funcionou Peraí Funcionou? Funcionou Você entendeu? Meu Deus O que aconteceu aqui? Realmente ele tem um poder Que transforma você Na pessoa mais maligna que existe O pingo de maligno Que tem dentro de você Ele transforma você em um monstro Pera Eu ataquei vocês? É óbvio que atacou Se não fosse por mim Eu não Você não teria sido É, bem que Sei lá, livre E se não fosse pela Note Eu teria sido atacado, tá bom? Bem, me desculpa Mas e ele? O que aconteceu com ele? Bom, eu acertei o Kamehameha nele Mas provavelmente não tirei Nem um pouco da resistência dele Eu nunca tinha visto um Saiyajin com esse poder Tenho certeza que esse cara tá realmente Realmente desse jogo? Será que foi o Fu que criou ele mesmo? Não, boa pergunta Esse cara aí não tá puro não Ele é bem maligno O Fu provavelmente criou ele O Fu tá fazendo experimentos com a gente A gente não devia ter vindo pro planeta Pro planeta prisão Será mesmo que o Trunks do futuro tá aqui? Pelo que me falaram, sim É Tá, 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 tá Espero que sim Tá, então é... Note Tá preparada mesmo pra lutar contra esse cara? Eu tô Nós não sabemos ir a Super Saiyajin O máximo que a gente consegue lutar contra ele é Sei lá, um Kamehameha que nem eu acertei agora Olha, é sério Agora vai ser muito perigoso Goku, eu preciso de você na forma máxima Por favor Ah, vou usar o Pingo de Ki que eu ainda tenho Ah, beleza Eu tenho que arrumar alguma transformação Mas vai ser bem difícil Tá, vai logo, Goku Vai logo Tô pronto já Beleza Vamos lá, Super Saiyajin 4 eu acho que é o bastante Vamos lá, Note Ah, vamos lá Ai, ai, ai Eu acho que ele vai ter um poder incrível ainda Olha Eu não causei nenhum dano Na verdade eu só soltei a camisa de força dele Ah, droga Ah Nós vamos acabar com você Vocês passaram do limite Ah, o que? Ele parece... Ele tá bem bravo É, ele tá muito bravo Relaxa Eu vou lá É, ele tá muito bravo 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 É, ele tá muito bravo